Olá! A composição de hoje é uma homenagem às feiras de Minas Gerais, aos feirantes, a todo mundo que passa por elas. A terra brasileira, feira viva, nossa bandeira, vinda do suor, com trabalho e amor, de sol a sol. A feira livre, feira do povo, feira de Minas, nosso tesouro, toma um cafezinho, come um pastel, a feira de Minas é. Feira livre, feira do povo, feira de Minas, nosso tesouro, toma um cafezinho, come um pastel, a feira de Minas é sabor de algodão do céu.